O menino e o anjo, Estúdio CR Play Filmes, SP São Paulo Original Era uma vez um menino chamado Steve Ai, me enrosquei Opa Bom, tudo bem Lá, 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 lá Ele era um bom menino, mas até que um dia Oi, menino Oi, isso é sangue? Não, é ketchup, vem aqui mais perto, quer um pão? Eu tenho um hambúrguer Pode ser, pode ser Tá, chega mais perto Pode chegar Tá, tem certeza? Sim, é um pão, nunca viu? Tá bom Ah, peraí, mas voltou no ketchup O ketchup pode ser o seu sangue com a minha espada Ah, peraí, o quê? Ah, socorro, por quê? E o menino morreu com uma espada em teu coração Ah O menino era muito novo pra morrer É mesmo Vamos fechar o caixão Ai Vamos enterrá-lo Tá chovendo É, eu vi hoje o que eu fiz Ele era muito novo É, ele era muito novo Vamos embora Mas no céu Sempre há sol Onde que eu tô? Quem é você? Eu? Eu sou um anjo E você? Eu sou uma pessoa que morreu Me assassinaram Quer dizer, que me mataram Com uma espada Você tem uma pessoa que também é um anjo Mas eu não vou É que você tem que aprender Mas você tem asa Tem? Tem asa Eu vou ensinar, é muito fácil Você só tem pedido Que tal nós descer a terra? Tá Tá Não Cadê você? Tô aqui Deixa que eu quero voar Tá Ai, eu tô aqui numa nuvem Steve Como você sabe o meu nome? Eu sei tudo sobre você Tá É Vamos Descer até a terra Ver quem te matou Vamos descer até a terra E ver quem te matou Tipo assim? Ele já foi Eu tô com água Tá, vamos lá então Tá, é aqui a casa dele? Isso que é? Pode ficar tranquilo Ele não vê nós Começou a chover? Começou Ó Ele tá aqui na janela Tenta abrir a porta aí Ele se mexeu Parece que ele tá treinando luta Agora vamos ficar em silêncio, tá bom? Que tal nós matar ele? Você que tá doido por matar ele? Sim Ai, chuva chata Ai Ai meu Deus Por favor Para de chover Para, para Para Por favor Ai Tá Ô Brian É Tenta 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 Dar um susto nele Um susto Mas não é pra matar ele Tá bom? Eba, chuva parou Que tal a gente fazer uma brincadeirinha com ele? Ó a cara que eu tenho Só que eu acho melhor É A gente não usar o fogo Porque Aquele nome na Israel é anjo Deus não vai gostar nada disso Ai, eu vou queimar ele Você tá doido? Não é pra queimar não Ei, quem que abriu a porta? Ai meu Deus Eu abri a porta sem querer O que que você fez? Ei Fogo Brian Você colocou fogo? Sim Ai meu Deus O que que você fez? Brian Você tá Tá doido? Você Colocou lava? Você Matou o homem Eita Acho que eu fiz besteirinhas Meu Deus do céu E agora? O que que nós vai fazer? Nossa Eu consigo andar no fogo Eita cara Sai do fogo aí Apesar Que você é anjo, né? É Então tá O que que nós vai fazer? Eu tô pensando nisso Eu tô preocupado Quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer Cara, você é doido? Doido é você que tá com fogo na casa Eita Só você saindo voando Será que eu consigo mergulhar na lava? Eita Mano O que que você tá fazendo? Você tá bem? Não sei Você tá mergulhando Uxi Ai meu Deus do céu Só Eita Uxi Tá batendo as asinhas na lava Uxi Que tal nós ir lá ver Pra onde que ele foi Se foi lá pro céu Ou lá pra baixo Vamos? Vamos Apesar que se ele fosse pro céu Ia começar a chover Então acho que ele não foi pro céu Então vou fazer o portal Pronto Eu já abri o portal É Mas eu tenho aqui Não é Se ele tá lá Vou levar isso daqui Vamos lá Um, dois, três Um, dois, três Caramba Esse daqui não é Olha só Calma aí Só que o meu vovó De ir até lá Ó Olha aqui A gente precisa se disfarçar Aqui ó Tira Coloca essa máscara De Zumbi Só pra disfarçar Coloca também Essa bota Essa calça Esse peitoral Tira as asas A nossa Vamos Pra eles não reconhecer Nós Pronto Coloquei a máscara Agora nós temos que se disfarçar Deles Aí a gente entra E fica parado Pra ver o que vai acontecer Peraí Mas nós temos que ir andando Nós não podemos voar Senão eles vão saber Que nós não a gente Ah não Já tá morto Pula Vem, vem, vem Tenta voar assim Ninguém vê Vamos voar aqui por trás Comer cuidado Aí Tá bom, peraí Atrás de você Do lado Do outro Aquele ali é o que te matou Não sei o que nós vai fazer Mas por que eles estão olhando Que nem pateta pra lá Não faz nada com ele Tá O jumbi aqui também Ele estava fazendo uma pose Parece Karate Eu estou vendo Olha o jumbi aqui Cara Eu acho melhor nós já vamos fora daqui A linha não sabe que ele está aqui Mas vou ficar Mas antes a gente tem que fazer um negócio Eu quero fazer isso daqui Ei o que está acontecendo aqui Queima, queima todo mundo Queima, queima Ei o que está acontecendo Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vai eu vou entrar Eu vou entrar 3, 2, 1 O portal quebrou O portal quebrou e agora Não, eu estou com fóssil aqui Não, eu estou com fóssil aqui Vai Errei Você foi Ai, eu vou tirar essa minha roupa Está muito quente aqui Eu vou vestir minha roupa normal Deixa eu tirar essa minha máscara Ai Eu acho que eu vou quebrar esse portal É É Tá, vamos embora daqui Vamos subir de novo Ah, tá Vou subir na árvore mais alta Para eu voar 1, 2, 3 Mas vamos lá Ai Tá doando Tô Ai Eu quei na água Galera E se vocês gostaram do vídeo Deixa muito like nessa peta E vamos deixar o vídeo por aqui Foi isso E se vocês quiserem O Brett está rindo aqui que nem o Rox E se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa aquele like bombadão Aquele like paga Dá um soco assim na tela do seu celular Então galera Vamos deixando o vídeo por aqui E tchau Vou queimar o Brian Tchau galera Fui Tchau 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 Tchau